Viva Cara de Pau Com licença, o dono está e eu gostaria de falar com ele. Está falando com ela? Ah, sei. Bom, minha jovem, eu acho que hoje é o seu dia de sorte. Lojas Total Pro Esportes. O senhor tem lojas por toda a cidade? Por todo o país. Gostaria de comprar a sua loja com lucro substancial pra você, é claro. Eu agradeço, mas não estou interessada. Você tem certeza de que prefere ficar contra nós com uma lojinha dessas? Não terá a menor chance. Já estive em suas lojas. Os seus vendedores não sabem a diferença entre uma BMX e uma Motocross. E seu equipamento é superfaturado. A Starman Chargers é pequena, mas eu me orgulho dela. Entendo. Bem, obrigado pela sua atenção. Muito obrigada por comprar na Starman Chargers. Até mais. Você pode fechar a loja? Tudo bem, eu tenho que guardar algumas coisas mesmo. Ótimo. Até amanhã. Eu acho que eles já saíram todos. Vamos. Acha que ela vai mudar de ideia? Ela não vai ter escolha. Depois que a gente acabar com a loja, ela vai ter que vender. Vamos lá. Pode quebrar. Quebra tudo. Deixa vocês. Eu acho que vocês não viram a placa de fechado. Agora vão dizer ao seu chefe que a loja não está havendo. Opa, primeiro o põe. Nassim, eu esqueci o meu. Uau, o Power Rating. Sim, senhora. Não vai ter mais problemas com esses caras. Caiam fora. Ah, obrigada. Não foi nada. Tchau. Você viu isso? O quê? Ainda bem que você estava lá para ajudar a Kelly. Eu só espero que aqueles bandidos não voltem. Os seus atos foram nobres, Dusty. Mas usar o poder Ranger em situações cotidianas pode ter sérias consequências. Nós enfrentamos os capangas do Lothar a toda hora. Qual o problema em ajudar uma amiga? Aí, olhem só isso. O garoto aqui é uma celebridade. Como é que é? A Kelly deve ter contado o que você fez para a Kelly. Ranger amarelo em carreira sola. A enfiada azul tem amarelo. Que legal. Apesar da cidade estar acostumada aos Power Rangers, essa é a primeira vez que um deles agiu sozinho. Poderia ser uma indicação de que o Ranger amarelo está agindo sozinho? Ah, isso é besteira. Por que eu faria uma coisa dessa? O que eu abro o computador? Estou analisando os índices de sites de fãs. O Ranger amarelo recebeu 15 mil mensagens e não param de chegar. Todas para ele. Que dor de cotovelo, hein? Está congelando o sistema. Vai gravar. Me faz um favor. Quando decidir ficar famoso, peça aos seus fãs para mandarem mensagens do jeito antigo. Pelo correio. Com selos. Essa é de Marte. E essa é de Triforia. Adoro aquele planeta. Os homens lá são três vezes mais bonitos. Ah, com certeza. Quem é isso? Ah, é Slop Goblin. É o nosso mensageiro intergaláctico. Diga a ele para dar o fora daqui. Ah, mas Tio, precisamos dele. É, e ele pode ajudar. Olha. Ei, me tirem daqui. Mas que poder estúpido. Espere, faz isso com qualquer um. Qualquer um que queira, quer dizer que lama, quer dizer que queira. É, qualquer um. Bem, talvez ele nos possa ser útil. A loja está lotada. Oi, pessoal. Qual o lance, quer? Desde que o Ranger Amarelo apareceu por aqui, não consigo segurar essa gente. Tá uma loucura. Mas é ótimo dos negócios. O quê? Só porque ele esteve aqui? Ele nem se compara ao Ranger Vermelho. Sei lá. Onde Amarelo tem um quê a mais? Ah, tá, tá. Peraí, eu perdi a noção do tempo. Eu vou lá me limpar. O que vão fazer enquanto estivermos na pista de skate? É da nossa avó adotiva. Nós não a conhecemos. Ela está muito doente. Vão visitá-la? Esse é o problema. Ela mora muito longe daqui. Será que o Sensei deixaria a gente usar? Olho Vermelho Ninja. O que você acha? Só tem um jeito de descobrir. Podemos ir, Sensei? Como sabem, as habilidades de Ninja só devem ser usadas em benefício da humanidade. E creio que cuidar da sua família se encaixa certamente dentro dessa categoria. Obrigado, Sensei. Teremos cuidado. É bom mesmo, porque não podemos permitir outra confusão como a que Dustin arranjou. Mandou bem. Tá vendo aquela garota ali com a super câmera? Tô. É da revista Transpire. Não, brinca. Vou tentar o 540. Não é aquele giro que você vem praticando ao místico? É, e daí? Eu sei que o Kamey é o mais inteligente dos cinco, mas eu acho que arriscar uma manobra que você não sabe se vai conseguir na frente de uma fotógrafa não é uma boa ideia. Aí, não deixe que ela me perca de vista. Manda bem, Jane, eu quero bem. Beleza, garoto? Esse cara é bom, hein? É bom mesmo. Vou selar vocês. Socorro, me selencaria. Vocês estão prendos a mim. Uma dupla, paradinhos. Eu vou acrescentar-los à minha coleção. Mas que linda grande. Eu vou chamar o Shane. Tempestade ninja, forma o Ranger! Ah, hoje eu tô bom pra caramba! Eu tô com essa língua! Vocês estão saltos, pode ir. Obrigado. De nada. Ah, Ranger! Vale a pena colecionar. Vamos ver. Eu sou rápido demais pra sua língua. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!